Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês estão vendo já aqui no vídeo, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, últimas comprinhas que teve por aqui. Comprinhas da casa, tem alguns itens de cuidados com a pele e algumas roupinhas também, vou mostrar tudo pra vocês. Então bora lá conferir. Bom, vou começar mostrando pra vocês que eu comprei dois tapetes pro banheiro, porque nossos tapetes estavam tenebrosos já. Chega uma hora que começa, sabe, a ficar ruim. E os tapetes que a gente tem no banheiro são tapetes atualhados, então não faz assim tão bonito. E aí eu descobri esses aqui que também puxam água. Não sei se eu vou pôr ele diretamente na parte de água, mas ele é muito macio, foi R$12,00 isso aqui. Então eu achei muito gostoso e é muito confortável, sabe? Eu gostei bastante, eu peguei esse no cinza, um foi R$12,00 e o outro foi R$13,00, coisa assim. E peguei esse outro, ó, no preto, esse aqui o desenho é diferente, mas quase não dá pra ver. Mas na câmera, tá? Pessoalmente eu vejo melhor o desenho dele em si. Mas, ó, é um preto bem gostoso, eles são bem confortáveis e muito macio. Eu achei o cinza mais macio do que o preto. Não sei se é impressão minha, mas os dois são exatamente iguais. Tem essa partezinha aqui atrás, que é antiaderente. A parte de trás do preto eu achei mais antiaderente do que a do cinza. Mas os dois são maravilhosos. Eu amei. Se vocês forem querer link de alguma coisa, vocês comentem pra mim que eu deixo aí pra vocês. Tudo que for da Shopee, eu costumo deixar o link já direto no comentário. Mas se por acaso eu não deixar, pode comentar que eu coloco pra vocês. Bom, e aí continuando com esses itens a mais, assim, de casa, comprei, esse aqui eu mostrei pra vocês, que eu comprei de Dia das Mães pra minha mãe. Dia das Mães? Ou foi aniversário dela? Não lembro mais se foi aniversário, Dia das Mães, eu acho que foi Dia das Mães. Um lençol que ele se diz de veludo, né? Veludo? Eu acho que é veludo que fala. Mas ele não é aquele veludo áspero. Pelo menos eu não consigo lidar com tecido veludo. Eu não gosto, particularmente. Mas esse aqui, meus amores, isso aqui é tão gostoso. Da minha mãe foi rosinha e o nosso aqui em casa a gente quis no vermelho. Então eu peguei, vem duas fronhas e o lençol de elástico. Isso aqui, eu não vejo a hora de pôr na cama pra ficar quentinho e dormir muito bem, gostoso, sabe? Bem quentinho. Ele parece aqueles cobertorzinhos de... Eu comprei um, inclusive. Tá escrito manta. Daqui a pouco eu mostro isso pra vocês, mas ele parece aquele tipo de cobertorzinho. E aí, é com lençol, sabe? É tipo elástico. Cadê o elástico pra mostrar pra você? Aqui, ó. O elástico, então ele vai ficar agarrado na cama. Isso aqui não vai dar pra ninguém puxar à noite, sabe? Maravilhoso. Eu amei isso aqui. Quando eu dei pra minha mãe, eu fiquei encantada. Então eu tive que comprar um pra gente também aqui em casa. Comprei pra gente testar esse zíper aqui pra gente limpar o nosso sofá. Eu já falei pra vocês que esse sofá aqui tá tenebroso. Desde que a gente mudou, ele pegou mancha. O gato derrubou terra. Enfim, ele chama Limpa Estofados. É um negocinho com espuma pra você esfregar. Vi, achei interessante e comprei. Tem na Shopping, se vocês quiserem o link vai tá nos comentários. Ele chama que é... Eu acho que a marca é MP, My Place. E o produto é Zip Clean. Vamos testar em algum vídeo isso aqui juntos. Eu já dei uma leve espirrada pra sentir o cheiro. Eu não achei ruim. Ele tem cheiro de luz pra móveis. Mas enfim, a gente vai testar e ver se isso aqui realmente vai ser bom. Pra limpar o sofá. Ele diz que tem uma rápida e fácil limpeza, remove gorduras e uma limpeza profunda. Tem um sofá desenhado aqui, inclusive. Mas eu queria ver se é só pra sofá. Ó, limpa estofados. Estofados, teto, carpetes do seu veículo. É, eu acho que é pra tudo que for de tecido em si. Não sei. Vamos testar em algum vídeo juntos. Então já se inscreva no canal pra acompanhar esses vídeos que vocês quiserem. Esse aqui é uma comprinha que foi tipo super dica. Dica assim, pra quem tiver o mesmo problema que o meu, vai amar. Esse aqui eu comprei na Shein. Não sei se tem na Shopee, posso até olhar pra vocês. Mas eu vi na Shein e peguei. Que é um difusor. Só que ele é um difusor de... Ah, ele é maleável. Pra quem tem secador igual o meu, que é pequenininho, não tá... Eu não, pelo menos, eu não tava encontrando nenhum difusor que coubesse nessa entrada. E aí eu encontrei esse, que ele é tipo molhinhozinho, sabe? E aí eu dei um jeito de enfiar ele aqui com aquela outra partezinha. Ele não tá na parte direta. Ele tá nessa outra parte aqui. Aí você faz assim, ó. Eu dei um jeito de enfiar aqui dentro e super tá adiantando. Agora que eu tô no cabelo curto, vou compensar pra vocês. Que não tá fácil finalizar ele. Pelo contrário, é mais difícil. Não tem... Tipo, eu testei e tal. Funcionou até. Mas não tá mais difícil eu querer finalizar. Igual agora ele tá molhado. Tentei finalizar, mas já vi que não vai. Então, ok. Mas quando o cabelo tá mais comprido, quando ele tava maiorzinho. Eu amei usar isso aqui. Foi maravilhoso. E aí pra quem também sofre com problema de não encontrar tamanho de difusor. Esse aqui por ele ser maleável, não foi fácil de enfiar. O Gabriel teve que me ajudar. Mas funciona. Já usei algumas vezes. E ele tá aqui, ó. Certinho. Perfeito pra usar. Então fica a dica. Se vocês quiserem, eu deixo o ID dele aqui pra vocês. E já que a gente entrou um pouco nessa parte de linha mais de beleza. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que eu comprei na Barbors. Pra quem não sabe, a Barbors Beauty é conhecida por produtos de cuidados com a pele. Mas eles também tem cuidados de cabelo agora. Eu não sabia. E teve uma mega promoção deles. Inclusive, a gente tem cupom de desconto. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E deixo também o link no comentário pra vocês. Mas eles também tem itens de produto de cabelo. E eu não sabia. E nessa mega promoção, eu aproveitei pra comprar algumas coisinhas que tinham acabado. Outras que eu queria testar há muito tempo. Enfim, comprei várias coisas com preços absurdos. Teve coisa que eu tive 80% de desconto. E já falo pra vocês. Fiquem acompanhando o site que vira e mexe. Eles estão fazendo promoções assim, absurdas, tá? Então, vale a pena ficar acompanhando. Bom, começar. Que eu peguei esse kit aqui. Que é um kit pra anti-estrias da Barbors. Que é Body Beauty Fair. Não sei. Enfim, é uma linha de hidratante corporal anti-estrias. Ele tem dois produtinhos aqui. Como eu tenho estrias, as minhas são mais antigas. Mas eu gosto de testar, né? Alguns produtos. Então, não podia, né? Eu vi ali a oportunidade. Vi que tava super barato. Acho que tava R$19,00. Isso aqui era mais de R$100,00. E aí, nele aqui vem o creme corporal anti-estrias. Vou testar ele com vocês. Eu não cheirei ainda. Ah, tá lacrado. Vai falar que eu não cheirei nem nada. Não quero tirar o lacre. Mas não tenho certeza se o cheiro dá pra sentir. Tem um cheiro muito gostosinho. Mas eu tô achando que é do outro produto. Então, quando eu for testar, eu conto mais pra vocês em vídeo aqui no canal. Mas já aviso que lá no Daily do TikTok, vou contar toda a experiência com o produto. E aí, também, dessa parte anti-estria, tem esse aqui, que ele é um cero anti-estrias. Ele é um cremezinho também, aparentemente. Tem que ver como que usa. Talvez seja pra misturar os dois. Esse dá pra sentir o cheiro. Tem os cheirinhos de autocuidado dos produtos de rosto. Muito, muito gostoso. Eu adoro essa marca. Eu adoro cheiros. Adoro tudinho. Sou apaixonada, né? Enfim. Aí, peguei essa máscara aqui de rosto, que é um creme facial com rosa mosqueta. Tava uns 15 reais. Muito bom o preço. Peguei esse esfoliante, que acho que é o que tava com cheiro ali. É um esfoliante de pitaya. Ele parece aquele esfoliante da gringa. Ainda não testei. Eu só olhei ele. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu acho que era esse cheiro que tava na outra embalagem ali. Enfim, peguei ele. Aí, peguei esses dois serums, que tava super barato também o preço, em compensação do preço normal. Que um é serum facial de rosa mosqueta e o outro é serum facial de ácido hialurônico. Eles são assim, ó. Achei super chique. De vidro. E é de pump, ó. Deixa eu fazer assim. Peraí que é o primeiro que eu nunca usei. Aí, ó. Tem cheiro de serum. Cheiro certinho de serum. Tipo, bem padrão, sabe? Acredito que o outro também seja. Deixa o cheirinho do azul é um pouquinho mais gostoso. Mas é cheiro de serum, de cuidados com a pele mesmo. Vou testar também os dois e conto mais pra vocês. E aí, como eu falei, eles têm a parte de linha com produtos de cabelo. Eu nunca tinha testado nada com a parte de produtos de cabelo. Então, aqui tem alguns produtos. Ó, aqui também. E eu nunca tinha testado. E aí, como eu vi que tava tudo na promoção, peguei. Comecei pegando esse aqui. Que é um serum chantilly hidratante. Esse, na minha versão que eu peguei, foi de hidratante, né? Que é uma máscara líquida. Na verdade, ela vai ser ativada. Chama Terminativa. Que, na verdade, ela vai ser ativada no banho. Acho que com a água. Não tenho certeza. Eu tenho que testar certinho. Mas você coloca aqui ou diretamente no cabelo pra hidratar. Assim, perfeito. Só que ela ficou deitada aqui dentro da caixa. Aí já vi que ela deu uma vazadinha. Tenho que guardar ela em pé, assim. Mas assim, perfeito. Sem o que falar. Veio tudo muito bem embalado, só. Eu já gravei pro dele. Por isso que tá assim pra vocês. Tá vazando, no caso. Porque eu acabei só jogando aqui de volta e não coloquei nas embalagens. Mas tudo veio muito bem embalado. E eu vou testar isso aqui. E aí, como eu falei, produto de cabelo eu não conhecia. Então, eu quis comprar alguns produtos para testar. Aí tinha uma linha de cronograma capilar completa deles. Que tava com preço muito bom. E aí eu peguei. Que é o After Ego. Que esse aqui é de reconstrução. Que é a linha azul. Esse é o La Vie. Que é o de hidratação amarelinho. Que é igualzinho o vidrinho. Da mesma linha do vidrinho, no caso. E, por último, o Very Sexy. Que é o de nutrição. Que é a linha rosinha. Quero testar. Os três estão lacradinhos ainda. Mas quero super testar eles. Para ver se vão ser ótimos ou não. Porque a linha toda, praticamente da Barbors, que eu tenho. Tipo, eu tenho muito produto. E de todos, eu acho que eu só encontrei um na vida que eu não gostei. Do resto, eu sou apaixonada. E agora, os produtos de cabelo eu tô conhecendo. Então, eu quero super testar eles. E vou contando. No site, tava uma promoção lá. Que é a parte de X valor. Você ganhava uma necessaire. Então, eu ganhei a necessaire rosinha. Ela é bem espaçosa. Bem legal para levar em viagem. Bom, comprei esse negocinho aqui pra fazer massagem. Na minha irmã, ela faz... Pra quem não sabe, minha irmã faz natação. E ela tem um desse, que ele é muito grande. Nesse mesmo modelo, só que ele é enorme. E aí, eu testei. Um dia que eu tava com dor na panturrilha. Porque eu tinha feito cardio no dia anterior. E, tipo, minha panturrilha ficou super doendo. E aí, eu testei ele. E foi maravilhoso. Então, eu pesquisei na Shopee. Pra ver se eu achava algum parecido. E eu achei o da minha irmã profissional. Porque, né, ela treina profissionalmente. Mas, eu não precisava de um profissional. Então, eu peguei esse aqui. Que ele é bem pequenininho, ó. Pra vocês verem. Compacto, né. Ele é um pouquinho menor que minha mão. Ele vem com a bolinha. Esse assim. Esse outro assim. Pra passar assim, sabe? E esse padrãozinho de massagem. E o cabo pra carregar. Ele também veio manual. Explicando um pouquinho pra que serve as pecinhas e tal. Mas, eu acho que as pecinhas é muito intuitivo. Normalmente, aqui em casa, a gente usa o da bolinha. Aí, ó. Você segura aqui pra ele ligar. Aí, ele liga. Esse é um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o seis. Ele é bem gostosinho. Ele, você não pode apertar muito. Porque ele vai travando. Você tem que deixar ele fazer a massagem. Tipo. Ele fazer o movimento. Aqui, ó. Você só coloca. Não aperta. Só que é maravilhoso. Sinceramente. Só que. Fica disputando. Eu e o Gabriel, antes de dormir. Quem que vai pedir primeiro pra fazer massagem. Aí, um segura. E o outro fica lá. Assim, ó. Só que é maravilhoso. Eu amei. Fora que eu paguei o preço super bom nele. Eu achei ele na Shopee. Acho que por R$29. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Mas, assim, ó. Ah, é maravilhoso. É pra desligar. Você segura. E aperta. Eu carreguei ele apenas uma única vez. Durou super. A única coisa que ele tem. Se ele ficar muito tempo fazendo massagem. Ele para. Aí, você só aperta de novo. Ele liga. E volta a usar. Mas ele vai... Não sei se... Como se fosse uma travinha de segurança. Você largou. Esqueceu. Então, depois de um tempinho ligado. Ele desliga. Aí, você liga de novo. E assim por diante. Bom, e acho que vocês já sabem. Que eu comecei um trabalho novo. E eu tô indo presencial algumas vezes na semana. Então, eu comprei algumas coisinhas. Começando por esse blazer aqui. Né. Eu queria um blazer que fosse maxi, tipo, maiorzinho. Sabe? E aí, eu peguei o preto pra não ter erro. Eu achei, sinceramente, ele bem fininho. Eu até quero dica de vocês. Onde vocês compram um blazer bom. Com qualidade maior. Porque eu achei ele, tipo... Ele é compridão. Eu vou ver se... Eu vou gravar ele no corpo daqui a pouco. Vou ver se... Deixo aqui pra vocês. Eu achei, tipo, ok. Ele é compridão. Mas muito fininho, sabe? Sei lá. Eu queria pagar um blazer mais carinho. Pra ser melhorzinho. Ele não tem nem o bolso. Ele só finge ter aqui. Então, eu não curti tanto, assim. Eu vou ficar com ele. Eu acho que eu vou ficar com ele. Vou experimentar no corpo e confirmar certinho. Mas, até então, eu vou ficar com ele. Só não sei... É... Sei lá. Eu não compraria outro. Gostaria de ver um melhorzinho pra comprar em si. Mas, vou ficar com esse aqui. E esse outro que eu comprei é uma calça social. Que vem com cinto. Esse cinto assim, ó. O cinto é bem fuleiro. Vou falar pra vocês. Eu achei bem fuleirinho esse cinto. E a calça, ela não veio na cor que eu pedi. Eu pedi a calça num cinza escuro. E aí, eles mandaram a calça nesse cinza claro aqui. Não é feio. Mas, não é a cor que eu queria. Então, eu pedi devolução. Essa aqui, eu só tô mostrando pra vocês. Eu vou pegar a devolução dela. Quero, inclusive, comprar calças assim. Eu já achei algumas na Shein. Quero ir numa loja na Nália Franco. Enfim, quero ir em algumas lojas procurando calças assim. Porque eu tenho três. E uma semana que eu fui três vezes... Não, uma semana que eu fui duas vezes presencial. E na outra semana, eu já tinha usado uma única calça. As três foram embora. E eu tive que correr pra lavar. Então, tipo... Sabe? Põe e já lava. Tá, assim, uma correria. E tem semana que eu vou acabar indo três vezes. Vai ter semana que eu vou a Shein. Então, eu preciso de mais calças. Não que eu precise usar sempre essas. Mas, pro cliente, é mais bonitinho e tal. Então, eu quero comprar outras. Deixem dicas pra mim também. Vou pegar mais a Shein pra testar. Mas, essa eu só mostrei. Vou mostrar. Porque ela vai ser devolvida. Bom, e como eu falei, eu tô no novo emprego. Eu decidi que quero organizar algumas coisas aqui no meu escritório e tudo mais. Vai ter vídeo exclusivo dele. E comprei algumas coisinhas. Começando por esse porta-canetas. Ele tá até lacradinho. Mas, eu acho que esse aqui vai ficar mais compacto do que eu tenho hoje. Quero as coisas no preto e no branco pra ficar mais neutra, assim. Menos informação. Porque eu acho que tem muita informação no meu escritório. Então, eu peguei esse aqui. Que ele tem três divisórias. E acho que vai ser certinho o que eu preciso. Comprei também um kit que você põe assim. Eu não sei exatamente como monta. Ainda não montei ele. Mas, acho que é assim, ó. Tipo, uma mesinha. Pra você pôr o computador em cima. Pôr a tela em cima. A minha ideia é pôr o notebook aqui em cima. Pro teclado ficar embaixo. Então, eu vou usar assim. Mas, acho que é pra pôr tela. E aí, fica esse espaço embaixo pra pôr as coisas. Tem outro negocinho aqui. É que eu não montei ainda. Não sei nem se veio. Acho que sim, ó. Tá tudo aqui dentro. Não sei se veio os parafusos. Veio o parafuso e veio o negocinho preto pra colar. Pra não ficar aparecendo o parafuso. Gostei, hein? E acho que foi R$19,00 pra menos. Acho que R$19,00 era o branco. E o pretinho, acho que era R$16,00. Não sei. Mas, eu gostei. Acho que vai ficar bem legal pro que eu quero. Acho que vai caber. Porque eu preciso pôr agora na minha mesa. Dois notebooks. Um meu, pessoal e um da empresa. Ou a tela da empresa. Teclado, mouse. Enfim, um monte de coisa. Tô tentando forçar a cabeça. Mas, vou montar esse negocinho no vídeo com vocês. Que a gente foi arrumar lá o escritório. Bom, e pra completar o pedido. Eu comprei esse negocinho aqui, ó. Que eu vou tentar guardar a lingerie nas pecinhas aqui dentro dele. Peguei um só. Se der certo, eu vou colocar aqui. Porque hoje eu tenho organizador de lingerie daqueles de tecido. Não gosto. Detesto eles. Então, vou ver se isso aqui vai dar certo pra trocar. Por outros desse. Bom, e vocês estão vendo as sacolas aqui? Esses dias fui no shopping com a minha irmã. E aí, eu passei na frente da Riachuelo Casa. Eu nunca tinha entrado na Riachuelo Casa. Na verdade, eu só ouvia. Falava, ah, isso deve ter coisa cara. E eu peguei um monte de coisa com preço maravilhoso. Preço melhor que da Zelo e qualidade de Zelo. Sabe? Então, foi maravilhoso. A Riachuelo Casa, inclusive, a gente tem cupom de desconto. Vou deixar aí pra vocês o link. Porque se vocês entrarem através do meu link, vocês ganham alguns cupons, alguns benefícios. Se eu soubesse antes que a qualidade era maravilhosa, eu também tinha comprado online. Mas eu tava lá e acabei pegando as promoções do dia de lá. Então, eu peguei. Começando por esse aqui, que é a manta que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Peguei uma manta no preto. Essa aqui é no tamanho queen. Porque o rapaz falou pra mim que se fosse no tamanho queen, ficaria mais fácil. Porque essa aqui é tipo um pouquinho menor que cobertor. E aí, eu achei legal. Ela tava na promoção de R$100 por R$60. Então, eu peguei. Esse aqui não tava na promoção. Né? Esses dois. Mas eu achei que ia ficar lindíssimo aqui na sala almofada. Fora que elas são grandonas. Vai ficar, tipo, muito confortável deitar nelas. Me arrependo de só ter pego uma da preta. Poderia ter pego duas da preta. Mas nosso sofá é menor. Então, eu pensei nisso. Só que se eu tivesse pego duas da preta, a gente ia usar a preta pra deitar e a branca só pra decoração. Talvez eu compre outra dessa preta. Mas ela foi... Ele arrancou o valor daqui. Mas se eu não me engano, foi R$29,90. Ou R$19,90 a preta. E essa aqui, que ela é mais pra decoração, foi R$99,90. Essa aqui foi um pouquinho mais carinha, mas ambas vêm com enchimento. Coisa que ajuda, que depois é só trocar se eu quiser. Eles são de zíper, ó. É de zíper, o enchimento tá aqui. Então, meio que eu paguei a capa em si. Porque essas capas mais bonitinhas são mais carinhas, né? E aí, o bom que já veio com enchimento, porque essas almofadas que eu tenho aqui na sala, são, tipo, pequeniníssimas. Ó a diferença de tamanho. Então, essa aqui, ai, vai ficar chique demais e muito confortável pra deitar, porque elas são muito macias. Só essa aqui que tem que tomar cuidado pra não sujar essa parte branca, né? Mas, enfim, talvez eu compre outra da preta também, pra gente usar mais a preta e deixar aquela de decoração. Continuando na Riachuelo Casa, comprei algumas toalhas. As toalhas daqui, a gente comprou quando foi mudar pra cá. Tem dois anos e alguns meses, quase três anos, a gente faz três anos em dezembro, que a gente mora junto. Então, foi a primeira vez que eu comprei toalha e não comprei mais. E aí, elas estavam, assim, tenebrosas, né? Toalha, não sei o que acontece, fica muito feia, muito ruim rápido. E aí, eu comprei algumas, né? Comprei, pra quem não sabe, aqui em casa a gente gosta de usar kit, né? Então, comprei esse kit de preta, que eu achei lindérrima. Ela tem essas bolinhas, ó. Muito, muito, muito linda e muito gostosa, muito confortável. Fora que elas são enormes. Ó, dobrada e esticada. Acho que nem cabe na tela aí pra vocês. Ela tem o detalhe aqui embaixo também. Isso aqui eu fui reparar agora. Achei muito bonito. O detalhe que eu tô mostrando não é isso, tá? É isso aqui. Enfim, muito bonito, muito gostoso. Cada toalha grande foi R$90,00 dessa aqui. E comprei a toalha de rosto, né? Como eu falei, a gente gosta de kit. Ela é a mesma, né? Igualzinha, só que de rosto. E ela foi R$39,90. Aí, eu peguei também um kit no cinza claro. Essa aqui foi R$79,90. Ela também é bem gostosa, bem macia. O desenho dessa aqui é mais simples, ó. Não tem nada demais. Também duas de grande, né? De banho. E a de rosto, que foi R$49,90. Também é bem simples, mas é muito gostosa. E aí, por último, eu peguei um kit no azul marinho. Essa toalha aqui no azul marinho, gente, ela é deliciosa. Eu não vejo a hora de tomar banho nela. Queria ficar abraçada nessa toalha de tão boa que eu achei. Assim, muito grande, muito gostosa. Sinceramente, eu apaixonei no azul. Pegaria só azul. Mas cada uma tinha uma corzinha específica. Não tem muitas cores neutras, né? Ou é, tipo, essas cores. Ou é rosa, amarelinho, azulzinho. Aí, a gente não gosta muito. Então, eu peguei nessas cores só. Essa aqui tava na promoção de R$100,00 por R$80,00. Então, eu peguei duas também de banho, da maior. E a toalha de rosto tava R$40,00. Não é do mesmo modelo, porque não tinha do mesmo modelo. Mas eu peguei essa que tem essas listrinhas, sabe? Só um pedaço tem listrinhas, que são as pontas. Porque essa aqui, não sei se deu pra reparar, ó. O detalhe é em listra também. Aí, eu achei que ia combinar mais essa do que as outras azul que tinha lá. Bom, e por último, tem algumas coisinhas nessa sacola, além da Melissa. Eu estava andando com a minha irmã. Minha irmã quis entrar na Melissa pra dar uma olhada. E estava tendo inauguração desse tênis aqui. Eu ia comprar? Não. De jeito nenhum. Mas aí, eu fiz um comentário brincando com a mulher. Falando que, tipo, eu tive o tênis da Melissa. E que ele era horroroso. Que doía, que machucava e tal. E ela falou, experimenta esse. E eu só experimentei. Gente, parece que eu tô pisando na lua. Isso aqui é borracha. Essa parte é tecido. Ele não machuca o pé de jeito nenhum. Essa parte de baixo é maravilhosa. Eu posso andar a horrores que eu tô pisando na lua. Eu compraria de todas as cores. Se as cores não fossem branco, branco e preto e cinza. Cinza? Beige, né? Enfim. Esse bege eu achei lindo. Só que aqui é tecido. Então, o branco não daria certo. Porque vai sujar. E é tecido. Pra limpar isso aqui depois vai ser terrível. E o branco e preto, essa parte também era branca. Então, eu só vou pegar esse. O dia que a Melissa fizer de outra cor, talvez eu compre. Porque isso aqui, meu Deus. É maravilhoso. Parece que eu estou pisando na lua, gente. Isso aqui, só provem. Vão um dia na Melissa e provem esse tênis. Eu achei, assim, maravilhoso. Eu não sei se tem referência. Imagino que é o único tênis da Melissa. Mas tá aqui atrás. Melissa X Mood. Gente, maravilhoso. Eu peguei em tamanho menor. Na Melissa, normalmente, eu uso 36, 37. 37, salto 37, sapatilha varia. Mas esse tênis aqui foi 35. Porque eu achei que ele é bem grandinho aqui nessa parte da frente. O 36 sobrava muito espaço. E o 35 ficou maravilhoso. Como ele tem esse negocinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O tênis termina aqui, mas tem esse pedaço. Eu tropeçava bastante com o 36 por conta disso. E aí, eu peguei o 35, achei melhor. E ele deu certíssimo no meu pé. Ficou maravilhoso. Eu não quero mais tirar ele do meu pé, como vocês podem ver. Pela sola, assim. Estou usando horrores esse tênis. Ele é muito levinho. Maravilhoso. Se um dia, se estiverem precisando de um tênis, tá certo. Assim, tá certo não, porque achei barato. O Gabriel falou que é caro por não ser marca Nike, Adidas e tals. Mas, pela maciez, pelo produto que ele entrega, eu achei barato. Ele foi 300 reais. Vocês sabem aqui que eu gosto de comprar tênis de 50, 60, 80 reais. Então, pra eu estar falando que um tênis de 300 reais foi barato, meus amores, confiem. Testem alguma Melissa e comprem se vocês acharem bom. Porque isso aqui foi maravilhoso. E aí, eu ganhei a lixa, né, de brinde, como era a inauguração. Eles me deram uma lixa que é o Futura Extraordinário Melissa. Enfim, só um brindezinho, ó, fofinho. Vem nessa caixinha. E aí, agora sim, por último, comprei duas coisinhas. Uma naquela loja Almini. Essa loja aqui. Que foi esse leque aqui por 11 reais, se eu não me engano. 12 reais. Ele é... Opa, assim. Pra quem não sabe, agora eu estou dançando... Dança cigana. E aí, elas usam bastante o leque. E aí, eu acho gostoso e tal. E o leque é sempre bom ter na bolsa. Acho chique, tipo, ah, você tá lá, morri de calor. Enfim, ele é assim, a estampa dele, ó. Achei bem bonitinha. Tinha várias, mas eu gostei mais da vermelha. E comprei também pra Alícia. Né, pra quem não sabe, a Alícia é a minha cachorra. É... Quando a gente vai descer com ela no parque, a gente acaba sempre esquecendo o potinho dela. Improvisando como dar água pra ela. E aí, esse aqui é um potinho de silicone, ó. Que ele dobra. E fica assim, ó. Preso. Então, eu posso prender na bolsinha que eu sempre desço quando eu vou descer no parque. E colocar que eu não vou esquecer de levar um potinho pra ela. Então, ele é assim. Achei bem legal. Talvez dê pra encontrar mais baratinho na Shopee. Mas eu já tava lá, então acabei pegando. Que foi R$10,99, R$11. E aí, por último. Assim. Eu não vou falar a marca que vocês estão lendo aí. Não acho que mereça, né. É... Alguma coisa, assim. Eu jamais compraria. Mas minha irmã inventou. Minha irmã inventou de cheirar o cheirinho de waffle, né. O... Dos body splash. A gente foi e tal. E aí, acabei pegando alguns pra cheirar. E eu achei que esse perfume aqui, esse body splash, tem muito cheiro de algum perfume profissional. E acabei de ver que ele ficou vazando dentro da caixinha. Ó, que delícia. Enfim. Ele tem muito cheirinho de um perfume, tipo, não profissional. Um perfume importado. E aí, eu não consegui reconhecer esse cheiro. E aí, eu falei. Quer saber? Vou testar. Tô querendo comprar um perfume novo. Um perfume de cheirinho diferente dos que eu já tenho. Porque eu não aguento mais os meus. E eu falei. Então, eu vou levar esse. Vou testar se eu realmente gostar do cheiro dele. Eu mando pra minha cunhada. Falo. Qual é o cheiro desse perfume pra mim fazer? O meu? Ou comprar ele mesmo? Então, eu peguei. Esse aqui é o Celebrate Life. Ele tem body splash. Tem um perfume também. Mas, como eu falei. Eu não vou com a cara da pessoa. Não compraria. Mas, ele foi R$29,90. Falei por esse preço. Dá pra testar um body splash. O cheiro realmente é muito gostoso. Mas, ele me lembra muito algum perfume importado que eu ainda não identifiquei qual que é. Então, eu vou testar ele na minha pele. Se eu gostar, eu vou e compro o perfume importado. Ou eu faço, porque pra quem não sabe, eu faço perfume importado, né? Perfume, body splash, home spray. Eu faço tudo isso. Então, qualquer coisa também eu posso fazer. Bom, mas foi essas comprinhas por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita comprinha pra casa. Assim, eu gosto muito. Falta comprar, inclusive, lençol pra casa. Talher. Coisa assim, tipo... Sabe? Necessárias. Então, vai ter mais vídeo. Provavelmente. Não sei quando. Porque eu dei uma extrapoladinha ali na Riachuelo. Vamos terminar de pagar esse. Tem alguns planos de coisa pra acontecer. Talvez eu vejo de encaixar. Vamos ver. Mas, tem muita coisa pra acontecer por aqui. Então, se inscreva no canal pra vocês acompanharem todos os vídeos que eu prometi durante o vídeo. E mais muitos outros por aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa. Pra trazer mais gente aqui pro canal e a gente crescer cada vez mais. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.